E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Isso é Meu, lançado no Brasil pela Mandala Jogos, e do nosso grande mestre brasileiro dos board games, Sérgio Halaban. É um jogo que vai levar uns 45 minutos e vai de 2 a 4 jogadores. E está categorizado como jogo família e as mecânicas são colecionar conjuntos e aqui no Ludovidio não botaram um leilão, né? Mas rola ali um action, na verdade não um leilão, mas um actionzinho ali, né? Você vai vidando o que você quer, você escolhe o que você quer pegar e você bota dinheirinho no outro. Então eu acho que tem que ter mais alguma mecânica no meio. Deixa eu dar uma conferida aqui no BGG como é que está. Set Collection, I Cut Your Toes. Aqui no BGG está falando Set Collection, que é a mecânica que tem, e tem a história de I Cut Your Shoes. Aí eu corto e você escolhe, sacou? Eu acho que não é um leilão, né? Porque você disputa um e dá um pimbo de dinheirinho nos outros, né? Mas enfim, com o tempo a gente vai acertar essas mecânicas aí. E qual é a pegada do jogo? O tio Howard morreu e deixou a herança para a sua família e você está ali, ó, com seus outros familiares caindo dentro para poder pegar, né, tudo que o tio deixou para vocês. E, meu amigo, tem quadro, tem disco, tem vitrola, tem patins, tem um monte de coisas ali que é onde entra a mecânica de Set Collection. Mas antes de mostrar o jogo para vocês e explicar como ele funciona, eu quero te falar o seguinte. Existem duas maneiras de você fortalecer a nossa criação de conteúdo pelo PicPay e pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem um link para você ir lá, escolher um plano, ajudar a gente, já te coloco no grupo do WhatsApp assim que eu receber a notificação e todo mês você participa de sorteios para quem apoia a nossa criação de conteúdo. Então cogite isso. É muito importante para a gente continuar aqui botando vídeo toda semana. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online tranquila, acirada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade, a massa vai brilhar com todo o caíno do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Grunia 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo para colar nos nipos. Deixar eles bonitão naquela tua foto do Instagram. Na descrição do vídeo tem um link para eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daqueles Jornos da Confiança, parte o Bloco 2. Bora lá, galera, para o Bloco 2 do IC1000. Então, cada jogador vai receber uma plaquinha dessa aqui, o personagem, cinco dinheirinhos e um player-aid desse para saber quantas cartas tem para o número dos jogadores, tá? Porque o setup é diferenciado para 2, 3 e 4 jogadores. Aqui estão todas as cartas, porque a gente vai jogar aqui como se fossem 4 pessoas, beleza? Para vocês poderem entender. Então, é só isso. Esse é o setup. Deixa eu aqui separar essas moedinhas, mais dinheirinho. E aqui as cartas, né, dos espólios. Os espólios? Spoilers, não? Espólios. Do tio Howard, que a gente vai fazer aqui, né, da separação de bens. Cara, essa caixa aqui é muito boa, né? Essa carinha da galera, essa é uma porrada aqui. Mas vamos lá. Bem, você vai pegar 9 cartas dessas e colocar na mesa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso porque são 4 jogadores, tá? Vai virar aqui, vai botar aqui na mesa. E o jogador da vez, né, o primeiro jogador, ele vai separar isso aqui em potes, beleza? Em lotes para poder eluar. Então, aqui, ó. Aqui saiu um monte de disco. Aqui saiu dois patins. Aqui saiu um parente. Aqui saiu um pandeirozinho. E aqui uma bonequinha, uma bijuteriazinha aqui, uma coisinha fofa. É que a gente chama de bonequinha, mas são várias coisinhas diferentes. Qual o bacana? Nas cartas já diz quanto elas valem e qual é o set collection delas. Então, por exemplo, aqui, ó. No patins, se você tiver um patins, ele vai te dar zero dinheiro lá no final do jogo. Mas se você tiver dois, você vai ganhar cinco dinheiros. Aqui nas bonequinhas, ó. Se você não tiver boneca nenhuma, menos três. Se tiver uma boneca, zero. Se tiver duas bonecas, três. Três bonecas, sete dinheiros. Quatro bonecas, doze dinheiros. Aqui no instrumento musical, o mesmo esquema, ó. Um instrumento musical, zero. Dois, zero. Três instrumentos musicais, dez dinheiros. Nos discos, só tem dois dinheiros cada disco. Porém, aqui vai ter a vitrola que potencializa isso. Depois eu mostro pra vocês aí. É bem simples, não tem muito mistério. Mas o que o jogador tem que fazer? Ah, esqueci do parente. O parente, pra cada parente que você tiver no seu bolo de cartas de leilão, no final do jogo, você é obrigado a descartar uma das suas cartas. Ela não vai fazer parte da pontuação final. O que vai rolar agora? O jogador da vez vai ter que pegar essas cartas e dividir em quatro lotes, né? Quatro lotes, porque são quatro jogadores que vão participar aí dessa disputa. Então aqui, ó. O jogador da vez separou esses quatro lotes. Um lote com patins e um disco. Esse com dois discos. Aqui, um parente, um patins e uma boneca. E aqui, um instrumento musical e um disco. O jogador da vez vai escolher qual dele ele quer. Então eu vou chegar aqui e vou pegar esse. Vou falar que eu quero esse lote aqui. O jogador do meu lado vai decidir se quer esse lote, quer disputar comigo ou quer sair fora. Se ele decidir disputar comigo, o meu carinha sai, ele pega o dele, coloca aqui e vai pegar uma carta dessa, né, de dinheiro e vai pôr em um dos outros lotes. Então, por exemplo, ele vai pôr aqui nesse lote. Então nesse lote, além de levar isso, a pessoa que pegar leva esse dinheiro também. Aí vamos para o próximo jogador. Esse jogador decidiu que não vai participar de nada, que está de fora, que ele não quer pegar esse lote. Então ele fica de fora e não pode mais dar palpite. Mas aqui, ó, eu quero. Então vai chegar, vai colocar aqui, esse aqui sai fora, volta para o outro jogador, vai pegar um dinheirinho desse e vai pôr em outro lote qualquer daquele e vai continuar disputando. Voltou para mim, eu quero disputar? Se eu quiser o mesmo esquema, vou, tenho que pingar o dinheiro em outro. Eu vou ficar fora, vou sair fora, não quero mais. Então só está disputando o verde, né, e aqui o rosa. Chegando a vez do rosa, o rosa decide ir, ele chega, tira, bota aqui, sai fora, pega o dinheiro dele e escolha onde quer pôr. Pode pôr nesse, pode pôr nesse, ou pode pôr nesse. Ele vai chegar e vai botar aqui nesse, beleza? Quando volta para a rosa, a rosa diz o seguinte, ó, não quero mais brigar, saiu fora. O jogador verde pega esse lote para ele, guarda aqui, sai fora, ele significa que ele já pegou o que ele quer. Agora os outros jogadores vão disputar o que ficou. Como foi esse jogador que pegou o lote, o próximo jogador à esquerda escolhe qual lote ele quer disputar. Então ele chega, ó, e bota aqui, ó, quero disputar esse lote. A rosa vem e fala, eu quero também. Então ela entra aqui, esse volta para cá, pega um dinheirinho e pinga em outro lote. Vem para mim e vamos repetir isso até acabar. Quando todo mundo tiver o seu lote, por exemplo, a rosa foi, pegou o lote que ela queria, beleza? Ficou sobrando só esses dois aqui, esse pegou esse lote, foi para lá, e esse lote sobrou aqui para mim, beleza? O jogador que pegou o último lote que sobrou é o que vai fazer a puxada e fazer os lotes. Tranquilo? Vai vir para você, você vai fazer um novo lote, vai seguir aí e isso rola até acabar as cartas. Agora tem o seguinte, tem a carta de equilíbrio. Entre uma rodada e outra, o jogador pode invocar a carta de equilíbrio, que é o quê? Pegar todo o dinheiro da mesa e distribuir igualmente entre todos os outros jogadores, beleza? O jogador que vai pedir isso, ele pode ter zero dinheiros ou pode ter um, dois, o que ele quiser. Se ele julgar que ele está sendo prejudicado porque tem menos dinheiro, ele pode invocar essa carta entre uma rodada e outra. O que acontece? A gente vai distribuir igualmente as cartas. Então, por exemplo, esse jogador aqui tem três dinheiros, esse aqui tem três dinheiros. Eu estou com cinco e esse aqui está com seis. A gente tem que distribuir de maneira igual. Então, vamos botar um para cá, vamos botar um para cá, quatro, aí ele ficou com quatro, aqui ficou com quatro, aqui eu fiquei com cinco. Então, eu vou chegar, ficar com um, vou doar esse aqui para um e depois todo mundo completa até ficar com cinco dinheiros iguais. Um, dois, três, quatro, pega um para cá, um, dois, três, quatro, cinco, três, quatro, cinco, todo mundo está com cinco. Os jogadores que doaram as cartas, eles vão ganhar essas fichas igual ao número de cartas doares. Então, por exemplo, eu doei duas, vou pegar duas fichas de um. Por quê? Isso aqui é igual a isso. Vale ponto no final do jogo. Mas, essas moedas não entram no total dessas cartas para quando for rolar uma outra carta de equilíbrio. Então, é um meio de você proteger. Do mesmo jeito que essa carta traz de volta quem está com pouco dinheiro, protege o dinheiro de quem tinha muito e fica protegido aqui. Você não perde mais essa grana no final do jogo e isso vai contar ponto no final. Agora aqui, antes de acabar, deixa eu mostrar as outras cartas para você. Existe a carta de televisão e de rádio que soma mais dois se você tiver os dois no seu lote no final. Essa carta aqui ela vale como um coringa na hora que você vai juntar. Aqui tem a vitrola, o toca-discos que transforma os discos que você tiver. Então, se você tiver três discos eles vão valer 12 pontos ao invés de seis pontos que é o normal deles. Os discos aqui deixa eu pegar um disco aqui para mostrar para vocês. Cada disco vale dois mas se você tiver uma vitrola e meter três discos vão valer 12 no total. Beleza? Não soma, você pega os discos bota aqui e passa a valer 12 no total. E tem as garrafas de bebida que se você for a pessoa que mais tiver garrafa ganha 12 pontos se for a segunda ganha seis se for a que tem menos ganha três pontos três dinheiros no final. Esvaziou o deck você vai contar todo o spoiler que você recebeu quem tiver mais dinheiro vence. Qual a minha dica para quem vai jogar isso é meu pela primeira vez? Você é responsável por montar os potes só que lembra o seguinte se você montar um pote maneiro todo mundo vai querer aquele vai ser difícil de você pegar você vai gastar muito dinheiro então procure equilibrar dividir os potes de forma que faça o set collection que você tem na sua mão e às vezes é até bom tu deixar um um potezinho ali mais melhorzinho para todo mundo querer disputar e ficar pingando nos outros e tu pega um pior mas com mais dinheiro para você poder chegar forte no próximo pote no próximo conjunto de itens que for vencer então você tem que prestar muita atenção nessa divisão dos potes para você poder colocar ali bacaninha ganhar um dinheiro ou pegar as cartas que você precisa para fechar a sua sete collection e agora o que eu achei do jogo para começar a minha nota é 8.2 eu gostei muito disso é meu e cara quem me conhece não é nenhuma novidade eu gosto de jogos de leilão aonde não ganha quem tem mais dinheiro tem muito disso tem jogo de leilão ali que quem tem muito dinheiro compra tudo pega tudo acabou a graça do jogo não é o caso disso é meu não adianta você ter muito dinheiro você tem que saber fazer o pote separar e investir nos potes corretos para pegar as cartas que são melhor para você porque nem sempre o que é melhor para você é melhor para o outro então você tem que saber fazer isso o jogo te cobra isso toda rodada não dá para você ficar no celular de bobeira se você perder ali como é que está sendo a formação e a disputa dos potes você vai se perder no jogo então tem que ficar ligado nisso então eu já gosto disso e outra coisa como já falei é a formação dos potes quem acompanha aqui o canal já viu falar de outros jogos de leilão que você monta o pote e você tem sempre aquela coisa pô eu não posso fazer um pote maneiro porque vai ajudar quem está ali leiloando quem está participando comigo e nem posso fazer um lote ruim porque ninguém vai botar dinheiro nele então esse desafio eu gosto bastante que é uma parada que tem não isso é meu sacou? então gostei absurdamente disso acho isso bem bacana para quem não conhece essas mecânicas vale muito a pena jogar o UCM porque é um setup rápido é um jogo que flui rápido 45 minutinhos ali no máximo uma hora se você jogar com muita gente e tal você vê que são quatro pessoas rapidinho ele roda não vai passar de uma hora você vai jogar uma mecânica bem bacana e se você já é fã dela com essas mecânicas de leilão de fazer pote pô é sensacional é um jogo que cabe numa caixinha pequena na maioria desses jogos são caixas maiores para você poder ter tabuleiro ter marcador que anda e tal aqui é só carta você parou faz o pote você tem o seu dinheirinho você vê se você quer participar ou não não quer mais participar sai fora os outros ficam ali bidando para poder pegar para mim o UCM é mais um grande jogo que o Sérgio Halaban põe no mercado ele vem para provar que a gente não precisa fazer jogos bons com 500 mil componentes só com uma caixinha e com cartas ele entrega um produto muito maneiro muito gostoso de jogar muita gente me pede para falar sobre pontos negativos eu não vejo ponto negativo no jogo porque ele consegue entregar muito bem uma coisa que é meio difícil em jogos de set collection é que você tem que ficar guardando qual é o set collection que você tem que fazer para poder ganhar geralmente vem um playeradezinho separado para você ficar olhando ah se eu tiver tanto disso eu ganho tantos pontos se eu tiver tanto daquilo eu ganho tantos pontos a preocupação do designer gráfico desse jogo eu não sei se vem do Sérgio se vem da equipe de produção da Grock já bota nas cartas o que aquela carta vai te dar de ponto no set collection se você não tiver se você só tiver uma bonequinha vai tomar não ganha nada se você tiver duas ganha tanto se você tiver não sei quanto ganha mais não sei tanto enfim já vem na carta a pontuação do set collection eu acho que isso facilita bastante então eu não consegui nessas vezes que eu joguei eu joguei três partidas dele ver assim um ponto negativo as cartas estão com uma produção bacana talvez você tenha que colocar sleeve nela porque você vai usar bastante vai embaralhar bastante então talvez tenha que colocar um sleevezinho ali para segurar a onda mas assim um ponto negativo que ah não por causa disso você não compraria o jogo ou por causa disso o jogo tem um problema eu não consegui ver isso no jogo nessas três partidas que eu joguei por isso que é bom você seguir o Aftermath no Instagram porque eu posso jogar mais vezes esse jogo e posso ver alguma coisa que não me atraiu nele mas até o momento é só sucesso é um jogo muito honesto entrega perfeitamente bem o que promete que é um jogo de vida de partilha que você está disputando com outras pessoas a partilha do tio Howard então sensacional está de parabéns o Halaban por mais um jogo bice e a Grog pela produção que ficou muito maneira a ilustração está bem bacana as cartas estão com uma qualidade legal então não tem muito o que falar do ponto de vista do que não me agradou bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você não viu no canal se inscreve no canal dá aquele joinha compartilha para ajudar a divulgação não esqueça na descrição do vídeo tem um link para você comprar o jogo se você curtiu isso é meu se você quer conhecer ele na descrição do vídeo tem um link para você poder comprar nos parceiros do Aftermath e fortalecer a gente nessa missão de criar conteúdo que está cada dia mais difícil a cada e-mail que a gente recebe de editora um dia ainda vou falar sobre isso mas enfim na descrição do vídeo tem todas as maneiras que você pode continuar ajudando a nossa criação de conteúdo beijão um forte abraço tamo junto até mais e aí